Pessoal, volta o cão arrependido. Vem aqui, olha pro vídeo, pra ficar o focinho do cão arrependido. Vem aqui, olha pro vídeo, pra ficar o focinho do cão arrependido. Pessoal, só pra dividir aqui um caso interessante hoje, que é um paciente que apresentava um polimorfismo, alteração genética em FTO, que é muito comum. A gente já sabe, que eu sempre falo, que é o gene do sobrepeso. E uma estratégia utilizada pra esse paciente fez muito sentido na saciedade dele. Pacientes que tem esse polimorfismo acabam se beneficiando muito no apetite, na redução do apetite, quando aumentam proteína na dieta. Então a estratégia que o nutricionista utilizou foi aumentar bastante proteína na dieta. Isso fez com que ele controlasse o apetite de uma maneira mais fácil. Então, olha que loucura. O medicamento dele foi ter aumentado proteína. É um ponto interessante pra gente refletir, pra gente ser um pouco mais crítico, né? A gente sempre quer um resultado imediatista, que normalmente é oferecido por uma medicação, ou algo que vai controlar nosso apetite. Às vezes, o medicamento, a causa, a solução, pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Muito boa noite. ...está no seu estilo de vida, que vai fazer total diferença. No caso desse paciente, aumentar um pouco um macronutriente, que é a proteína, fez toda a diferença. Fez ele conseguir fazer dieta, ele não tá tendo mais fome, enfim. É... Então, isso é só pra deixar pra vocês a reflexão. Às vezes, não falta nenhum medicamento, ou algum remédio. Óbvio que isso é avaliado com o seu médico, pelo amor de Deus. É... Mas sim, uma estratégia nutricional, algum ponto que você tem que ajudar. Primeira consulta do ano, colocar a vida em ordem, na verdade o corpo, né? E aí eu vim aqui passando uma consulta com quem? Adivinha. Meu amigo, meu brother, meu irmão, Pedro Andrade. Tô aqui esperando. Olha, isso aqui é um consultório, como vocês podem ver. Olha só o médico. Primeiro paciente do ano, me dando o ar da graça. Ou seja, eu não sei se é desespero. Não, o privilégio é tudo meu, que é também um pouquinho de desespero, eu confesso. Agora, qual que é a meta pra esse ano? A meta pra esse ano é dobrar a meta. Quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar depois a meta. Entendi. Iniciando pela meta inicial dele aqui hoje. Vocês entenderam tudo o que eu falei, né? Eu não entendi, imagina a galera. Mas aí só, que seja um ano do caralho pra nós. Primeira consulta de muitas esse ano. Só pra... Tamo junto, galera. Beber coisa boa, né? O bom resultado da bioimpedância. O índice de gordura lá embaixo, né? O índice de gordura lá embaixo. A gente sabe que o frango tem uma genética abençoada, mas... A gente vai procurar chegar hoje, nesse ano, onde ele nunca chegou antes. Muito bom.